Então vamos lá, jogar Pulse Room, Caio. Backroom, é nóis. É a segunda vez que a gente tá jogando, né? Pulse Room. É o esse jogo. Era o Backroom Complex? Isso, o Complex. É. Muito massa que é jogo, inclusive. Pô, muito bem feito. O cara devia fazer mais daqui lá. Tá muito... Assim, em termos de... Mais próximo do Backroom, aquele lá é o melhor, velho. Esse aqui tá meio cartunizado, né? Ah, tá mesmo. Ó, a água, o tanque é frio. É. Explorar a área, então. Não tenho muito o que fazer, né? Explorar a área, né? Vai ter que ser. Opa. Legal, hein? Só que não dá pra correr, né? Dá não? Não. Nossa, achei que podia ainda. Me escorreguei, velho. Se for dizer assim, na vida real, já tinha caído de boca no chão ali, ó. Pelo menos ia ter água pra me segurar um pouco. Porque pelo menos dava tempo pra segurar ainda, né? Ah, eu tô com uma preguiça esse dia ali, velho. Não deve ser ali, né, então. Ih, deve ser. Parece que alguém entrou na água. Primeiro engine. Ó, ó, tem tem no chão. Hum. Ok. Hã? Ah, tá pra subir. Pelo menos tem como ser subiu. Quê? Como assim? Como assim, velho? Tô dando em cima da água ali, velho. Vem, ok. Vai, pouquinho zoado. A cadeira é uma água, né? É que você está no mundo... A gravidade é diferente, né? Não, é tudo. Tá foeirão, ela tá bruta, hein? Ó, foeira. Isso aqui era pra tá tudo molhado, né? Tipo assim... É uma idade lá, não dava. É. Bota um computador, no dia seguinte já tá pegando fogo, assim. Tá tudo corroído já. Ah, é uma idade lá. Merdão, que louco. Tipo, é... É, mas... Putaria. Ah, isso eu escuto. Vixe, tá vazio. Os voids é vazio. Vazio? Não puta, né? Caraca. Cadê os pingos? Eu tô ouvindo pingos, eu não tô vendo nada. É tipo o cara enrolando, só pra não... Opa. Dá pra te deixar doido, né? Pô, João. Acabou o jogo, Caio. Próximo. Final 1. Ou entrou no void. Não, ou entrou no void. Tá escuro mesmo, velho. Cadê a lanterna? Tá escurão. Ih, caralho. O cara entrou de novo. É. Não tô gostando disso. Apenas interagir com esses trem, né? Ah, tomou. Tem mais pra cá? Opa. Sobrevivência, hein? Opa. Ih, eita porra. Porra, nem pra fazer um ícone, meu amigo. Foi isso aí. Pegava um vagabundo aí, qualquer um. Opa, vai só lá aqui, você é louco. Esse jogo tá com uma cara que vai ser longa, hein? Será? Eu acho que não. Bom, vai saber, né? Ixi, olha o sangue, olha o sangue lá. Eu acho que não tá atrás. É onde? Cadê? Ah, eita porra. Então, os dois caminhos que eles comentaram aqui. Né? O mal mora aqui. Beleza. Eu acho que o mal tá vindo atrás de mim, né? Vai nesse do que tem medo do ketchup. Que tem medo. Aí. Isso pode ser trollagem, né? Aí, eu já não sei. Eu até entrei, né? Olá! Olá! É, ok, parei. É, vai ficar sabendo se tem ou não, né? É, vai saber se o cara... O que é isso? O que é isso, meu Deus? Sai! O que é isso, mano? Tinha um trem ali, ó. É um corpo, velho. Nossa, é um corpo. Sabe o que eu tinha entendido? Que eu achei que era uma aranha de costas, assim. Não sei porquê, velho. Eu fiquei olhando. Tá esquisito, né, velho? Tá, peraí. Tem dois caminhos aqui. Não, vai ter um outro lado lá. Não, tá certo. É? Tá certo. Não, ó. Hã? Acho que não. Acho que é só escuro mesmo. Acendia a luz. Fica aí, filho. Não dá pra botar? Eita, velha. Ó, correu mesmo, bicho. Cadê o objetivo? Pois é, ele só deu update. Salva, né? Deixa eu ver aqui se tem... Ah, não tem controle, mano. Tem nada no jogo, mano. Pelo amor de Deus, o cara anda também igual uma velha, mano. Ele é devagar pra porra, né? Tá louco? Ai, caralho! Filho da pombas, velho. O porra é aquilo, mano. Tá tudo maluco, velho. Agora eu vou no outro caminho. É, vamos ver. E eu não consegui ver o que que era do nada ali, né? Nossa. Mas vamos, vamos, velho. Do mesmo jeito, velho. Mesma coisa. Agora você vai no ketchup. Cara, eu acho que vai dar na... Eita, porra! Ah, velho. É o memezinho do... Da capivara. Queee! Eita, porra! Obrigado.